Os ônibus que atendem mais de 60 linhas que transportam passageiros entre as estações Mussurunga e Dalapa passando pela Orla, permaneceram durante todo o dia nas garagens Nas ruas, a população sentiu o impacto Luciana teve dificuldade para conseguir chegar ao local de trabalho Eu não sei o que fazer, eu vou pegar um metrô agora, né? Vou até, eu acho que talvez rodoviária para ver o meu acesso Leandro foi pego de surpresa Temos 30 minutos aqui já no ponto de ônibus Eu estava consultando pela grade de horário do aplicativo Sempre pulando a grade, pulando a grade e nada de passar o ônibus A greve foi decretada após auditoria solicitada pela Prefeitura de Salvador apontar irregularidades no contrato por parte da CSN A dívida da empresa com a Prefeitura já é de 516 milhões de reais Em reunião com a categoria, o prefeito Bruno Reis apresentou uma proposta que prevê o pagamento dos direitos trabalhistas dos funcionários da empresa Já que ocorreu a falência da empresa, vai pagar os direitos, fundo de garantia Mas para isso precisa de ortogar com o Ministério Público Após a assembleia realizada na tarde de hoje, a categoria decidiu manter a greve até que a proposta seja aprovada pelo Ministério Público Nós estamos organizando uma mesa com todas as autoridades públicas amanhã, 10h30, para que a gente possa sair de lá com uma posição positiva para os trabalhadores Na realidade, já existe um acordo na mesa, só precisa se concretizar esse acordo De acordo com o secretário de mobilidade, os esforços para solucionar o problema serão mantidos A Prefeitura está à disposição para manter o diálogo aberto manter todos os entendimentos para que a gente possa sair dessa situação ainda essa semana E aí E aí E aí Abertura